Filas e mais filas. E muito sol na cabeça também. Tudo isso tem um motivo especial. O Parnaíba joga em casa contra o Lanterna da Chave Norte neste domingo. E todo mundo quer trocar o cupom fiscal por ingressos. E para ver o Tubarão para eles, enfrentar a fila e o sol vale a pena. Vale favorecer o Parnaíba Esporte Clube e também o povo da Parnaíba. Vai ajudar a torcer o Parnaíba. Porque se não fizer isso, não vai ninguém para o estado. Porque o nosso futebol está um pouco pré-cuário. Você é de acordo? Você gostou dessa norma das notas, trocar as notas e ingressos? Eu gostei. Vale a pena pegar esse sol todo para ver o Parnaíba? Com certeza. É fundamental participar aqui para pegar a notinha e trocar por ingressos. Para ver lá torcer para o Parnaíba, domingo. Diante de boatos que a diretoria do Parnaíba cobraria no ato da troca dos ingressos, um adicional de R$ 2,00 para as arquibancadas, a gerente regional da Cefaz afirma que não acontecerá isso. A coordenação da fazenda, da campanha na Secretaria de Fazenda, informou que não ia permitir de forma nenhuma que isso acontecesse, já que os ingressos são repassados de forma gratuita, sendo que o único compromisso é a pessoa trazer as notas ou cupons fiscais. e as pessoas, os ingressos, eles são trocados para arquibancada. Não é para geral, é para arquibancada. Então as pessoas têm o direito de ir para arquibancada com o ingresso fornecido aqui, gratuitamente, sem pagar nada. A espera maior é na fila, do lado de fora. Mas estão à disposição, na Secretaria da Fazenda, quatro funcionários para a troca dos ingressos da campanha Sua Nota é um Show de Bola. Dentro das salas, a troca não dura mais do que dois minutos. Essa troca é feita individual. Cada pessoa tem que trazer a identidade do CPF e os cupons de nota fiscal para trocar. Individual. E o valor de um cupom é R$ 30,00. De dois, R$ 60,00. Se a nota for de R$ 100,00, é só dois cupons. Leonardo Araújo passou cerca de uma hora na fila, mas diz que valeu a pena. Faz sem nenhum problema. Beleza aí. Cheguei aí, troquei, não houve burocracia nenhuma. Só chegou, mostrou o CPF, identidade e recebeu os ingressos e ir para o estádio, né? Torcer para o Parnaíba. Domingo, só a felicidade agora. Só a felicidade e com a vitória. Tem um placar? Rapaz, uns 3x0, né? Porque o Caissara é fraco, o Parnaíba é mais tímido que o Caissara e... Aí uns 3x0 para o Parnaíba, para o Tubarão.